É, eu sou uma celestial e com o meu bof eu consigo hipnotizar os carnotauros, isso mesmo, venham carnotauros, me sigam, me sigam, fazem tudo que eu mandar, opa, tem um tigre aqui, venha tigre você também, venha comigo, venham todos comigo, eu vou tentar enfeitiçar e hipnotizar todas as criaturas para me obedecer, porque eu sou, ai, o tirano celestial, tomara que não fale o meu poder, né, eu sou a celestial, cadê, carnotauros, é pra vocês virem comigo, meus filhos, venham, 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 vamos, vamos, isso, venha comigo, vocês precisam me seguir, e esses, não posso perder esses carnotauros, eles são carnotauros do raio, isso mesmo, são carnotauros muito fortes e poderosos, eu preciso valorizar eles, porque com uma precisão vou mandar eles irem no meu lugar, né, claro, ai, vou deixar eles por aqui por enquanto, porque eu vi um tigre fugindo, olha, tem mais tigre aqui, olá, tigrezinho, e aí, uuuh, isso, venha, enfeitiçou, aê, agora comanda a mim, vai, vai, isso, vai lá junto com os carnotauros, vai fazer parte da família, e eu não vou, opa, parece que eu vi aqui, eu vi aqui, eu vi aqui, eu vi aqui o tigre, e aí, tigrão, tigresa, opa, vai, vai lá pra onde tá os carnotauros, vai, vai logo, vai, antes que eu dou um, um piteleque em você, ai, os iotiranos são muito bons, opa, é um papagaio? Não, é uma argentavis colorida, cara, que legal, o da argentavis pra mim é inútil, é perca de tempo, não vou ficar gastando os meus poderes celestiais de hipnose, opa, opa, aquele ali eu vou querer, é o albino rex, cara, aquele ali eu vou querer me alimentar dele, esse aqui eu não vou hipnotizar não, porque eu acho que eu não vou conseguir não, cara, E ele já me viu, venha, venha filhão, venha, você não sabe com quem você está lidando, joga, eita, eu não consegui hipnotizar ele não, galera, não, 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 eu não consegui hipnotizar, então agora, ah, não é o albino não, é um tiranossauro comum, mas pela coloração eu suspeitei achando que era um albino, cara, meu Deus do céu, toma aqui rex, toma aqui tiranossauro rex, Corre, 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 isso, vai, 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 vou ver se eu consigo hipnotizar, e foi, foi, não foi não, cara, por que não está funcionando, meu Deus do céu, deu merda, ai, toma aqui, ó, vai ficar se metendo com um aí tirano celestial, você deu sorte que o meu poder de hipnose não funcionou com você, mas toma aqui, ó, Meu Deus do céu, tomara que os carnotauros, por ser do raio, não ser carnotauro comum, o poder continue durando por muito tempo, tomara que não parem de funcionar, meu Deus do céu, cara, vamos ver que eu sei que é por aqui, eu vou encontrar muitas criaturas que eu vou conseguir hipnotizar e levar para o meu cantinho, e eles vão me servir sempre quando eu precisar, até para caçar alimento, Eu vou ser servida, isso mesmo, eu só não posso ir tão longe para eu não acabar me perdendo, mas, opa, nada por aqui, nada por aqui, nada por aqui também, pera aí, não, não é não, cara, é sim, parece que tem um carnotauros aqui, cara, volta aqui, carno, mas que carno é esse? Vamos chegar de perto, ah, é um carnos comum, não vale, não serve não, eu quero criaturas maiores, isso mesmo, para quando for me servir, é, não ficar, não ser caçado, né, então, eu não posso perder tempo caçando essas criaturas pequenas, criaturas inúteis, eu preciso caçar criaturas fortes, cara, Opa, estegossauros, não, não acho que herbívoro, é, né, se eu encontrar um herbívoro aí, um lindário herbívoro, algum, um teresinossauro, que são territoriais, os teresinossauros, eles são herbívoros, mas eles são territoriais, e eles brigam pelo território deles, eles brigam pelo que é deles, Então, se eu conseguir encontrar um teresinossauro aqui, eu tô armado, eu vou hipnotizar e vou levar pra mim, só que as esperanças são poucas de eu conseguir encontrar teresinossauros, eu acho que, carno, o tarraptores, será, vamos ver, isso, ah, é, opa, o tarraptor de lava aqui, cara, é isso mesmo, meu filho, vem cá, será que eu consigo hipnotizar? Já consegui, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai, 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 bora, arrega o pé daí, vai, arrega o pé, carnotauro, carnotauro o que, cara, o tarraptor de lava, vai, arrega o pé, haha, se foi, ó, um tatuzinho aqui, nossa, esse lago está muito poluído, meu Deus do céu, coitado dos peixinhos, que eu acho que não deve ter nenhum peixe mais aí dentro, habitando, felizes, Nossa, olha o tanto de limo, cara, enfim, eu não posso perder tempo, mas, peraí que eu vi alguma coisa ali embaixo, ali, o que é aquilo ali? Ah, não, é herbívoro, não serve pra mim, mas e agora? Será que eu atravesso esse lago? Ai, está me dando nojo esse lago, olha, parece um papagaio, cara, essas argentaves, a coloração é igualzinha do papagaio, deixa eu ver se eu consigo hipnotizar, yupp, consegui, haha, vai lá, bora, isso, Neguinha, vai lá pros carnotauros do raio, viu, fica me esperando lá, que logo, logo estou voltando, exatamente, vamos, 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 isso, eita, bergui, peraí, vamos, eita, você me desobedeceu só porque você é um de lava? Só porque você me desobedeceu, seu raptor de lava, você vai morrer agora, cara, essas criaturas que são poderosas, elas conseguem ser hipnotizadas, mas dura pouco, creio eu que os carnotauros do raio que eu consegui hipnotizar ainda estejam sobre o efeito do meu poder, não é? Enfim Socorro, esse lago está, está muito infectado e o fedor dele está, está cada vez pior, socorro, alguém me ajuda, alguém me tira daqui Parece que eu escutei alguma criatura, eita, opa, eita, o que essa criatura está fazendo ali, perto daquele lagostinho fedorento, ei, ai, não, 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 oi, lobinho, filhote de lobo, cara, nossa, é, meu filho, o que você está fazendo aí, venha comigo, venha, venha cá, venha, eu vou lhe hipnotizar para você vir comigo, venha, 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 lobinho, venha, lobinho, só espero que funcione, eita, bergui, Ah, não, cara, a gente não vai conseguir subir aqui, não, eita, vem cá, ó, meu Deus do céu, que fedor deste lago, venha, lobinho, só por causa de você, que eu desci aqui para poder te salvar, ai, consegui, venha, agora é sua vez, venha, lobinho, vamos, cara, seja forte, sobe E isso, conseguiu, consegui te salvar, e pelo visto, você não tem família, não é? Ah, meu Deus, não acredito que eu vou ter que cuidar de um filhote, logo eu que estou hipnotizando todas essas criaturas para poder me servir, vou ter que servir um filhote, é, né, porque quando a gente adota, a gente tem que cuidar, né, e é como se fosse servir, Enfim, olha filhote, meu trabalho aqui hoje está sendo o seguinte, você vai ficar me seguindo, viu, e com muito cuidado, porque eu acabei de derrotar um tiranossauro, e eu sou uma celestial, e o tirano, e eu sou forte, eu tenho poderes, você é um pobrezinho de um lobinho, Mas eu vou proteger você, só que não se assuste quando eu acabar hipnotizando e derrotando essas criaturas, viu, porque eu acho que você não é acostumado a ver essas coisas, mas enfim, Eu não sei o que me espera lá na frente, mas eu tenho uns carnotaus do raio, não sei se eles vão estranhar você, mas eu vou conversar com eles, e deixar bem claro que você agora é um novo membro da família, Você é como se fosse o meu filho, mas não de verdade, viu, porque eu sou um e um tiranos, mas enfim, eu sou boazinha, e hoje eu vou adotar você, porque você quase morre, intoxicado com aquele lago lá, isso mesmo, venha, Agora você precisa ser mais rápido, né, criatura, eu vou caçar algumas coisas pra dar de alimentar pra você, pra ver se você consegue crescer mais rápido, chegar a sua fase adulta e ser mais independente, Isso mesmo, provavelmente eu acho que nem caçar você sabe, não é filhote? Não tem pai nem mãe, encontrei abandonado perto daquele lago lá, fedorento e imundo, filhote, lobo, isso, é pra correr mesmo, cara, perder as calorias, vamos, olha, você tá com sorte, cara, porque, o que que é isso aqui? Olha lá ele, e tome aqui, e, olha, criolopossauros, eu acho que é isso mesmo que se chama, essa criatura aqui, ó, ela é muito poteica, a carne, só que é bem difícil de derrotar, e pelo visto isso aqui é, tem poderes, ó, é diferente, tome aqui, Ai, parece um argato meio estranho, com a cabeça de martelo, meu Deus do céu, tome, tome, cadê o lobo? Eita, lobo? Olha o lobo aqui na minha frente, você comeu a carne que eu nem vi, cara, da criatura, você tá com força, você tá ligeiro, você tá esperto, viu, mas é assim mesmo, Eu sei como é ser uma, um filhote abandonado, sem ter o que comer, venha, que eu vou cuidar de você E se gostaram da nova história gameplay aqui no canal Mundo dos Dinossauros, deixa aquele like aí, se vocês querem ver, é sair o tirano ajudando esse lobo E ele vai evoluir pela ajuda desse tirano celestial, vocês querem ver? Então ativa o sininho aí, e deixa o like nesse vídeo pra eu trazer a parte 2 Até as próximas, e beijos!